Manipulação, pressão social é o que está acontecendo hoje. Os fariseus de gravatas que atacam a igreja adventista do sétimo dia, é a única forma que eu posso expressar, fariseus de gravatas, estão manipulando as ovelhas e estão induzindo a sociedade para gritar a igreja adventista do sétimo dia é uma seita. Você conhece ele e ele não é desconhecido. Se você não conhece, vai conhecer ele agora. Heresias, heresia adventista foi a capa dele aqui e no título do vídeo dele ele colocou juiz investigativo heresia das bravas, pastor Rodrigo Mossellin. Você conhece ele? Nós sabemos que a igreja adventista do sétimo dia, ela é atacada de todos os lados, correto? E sabemos também que assim como foi nos dias de Jesus, os fariseus perseguiam o próprio Cristo? Você acha que está sendo diferente hoje, em pleno século XXI, os fariseus modernos que usam gravatas? Exatamente, é isso mesmo que nós vamos compartilhar aqui neste vídeo. Mas olha que observação interessante, o povo de Deus no Antigo Testamento eram perseguidos por pagãos e reis, correto? Decretos para tentar intimidar o povo de Deus. Mas vamos lá, no Novo Testamento nós temos os fariseus, líderes religiosos perseguindo a pessoa de Jesus. Dizia que era um herege, que era um demônio. Fica até o final deste vídeo que eu quero compartilhar algo bem interessante que ele falou aqui. Ele vai falar sobre o juiz investigativo, mas eu quero apenas destacar uma parte do vídeo dele aqui. Eu já vou soltar aqui para que a gente possa compreender um pouco da fala dele aqui. Então, fique esperto, porque assim como foi nos dias de Jesus, existiram os fariseus, hoje também existem os fariseus modernos, que usam gravatas. Fariseus de gravatas, melhor dizendo, tá bom? Então vamos lá, eu vou soltar o vídeo aqui, acompanha comigo aí. E daqui a pouco eu vou compartilhar alguns textos, que é bem interessante. Olha só. Olha que loucura, porque Jesus veio sim, mas para o tabernáculo celestial que está no céu. Mas ele já estava no céu, então como é que ele veio para o céu? Olha a cena dele. Mas é assim que eles creem. Segundo, não interessa essa consertada, não tem jeito. Manipulação. Porque o Daniel 8, é claro, não está falando sobre vinda de Jesus, não está falando sobre Jesus e purificar lá o tempo, não está falando nada disso. Agora, se cada um interpreta o texto do jeito que bem entender, seria uma base, a Bíblia deixa de ser autoridade. A autoridade é o pastor ou a profetisa. Terceiro, como que ela pode provar isso? Não pode. Afinal, foi invisível, não foi? Você tem que dar um salto de fé no escuro para acreditar isso. Um salto de fé no escuro. Como acontece com todas as falsas religiões. Falsas religiões. Se liga aí. O homem diz que ouviu Deus. Joseph Smith diz que ouviu Deus. Quem estava lá com eles? Como que eles podem provar o que eles creem, o que eles dizem ter ouvido? Não tem como. Você tem que crer cegamente. Você prestou atenção? Ele disse que algumas pessoas viram Deus. Aí eu pergunto. Ele carrega o título de pastor. Em que base ele se tornou um pastor? Eu acredito que tem que ter um passo de fé, sim. Rodrigo. Rodrigo Marcelino, é isso? Você carrega um título de pastor. E, baseado na sua fé, você nunca viu Deus. Você já viu Deus? Nunca viu Deus. Você já viu Jesus? Nunca viu Jesus. Você já viu o Espírito Santo? Nunca viu o Espírito Santo. E você se intitula um pastor de ovelhas. Então, é um sinal de que você não acredita em Deus? Qual o seu objetivo de ser pastor? Se não for pela fé. Ele gravou esse vídeo aqui. Eu assisti o vídeo até o final. E, às vezes, não. Ele fala coisa com coisa. Você vê que tem que ter... Eu vou repetir pra você aqui. Vamos lá. Vou voltar pra você aqui. Dez segundos. Vou voltar vinte segundos. Pra você... Como que ela pode provar isso? Como que ela pode provar? Afinal, foi invisível, não foi? Invisível. Você tem que dar um salto de fé no escuro pra acreditar nisso. Como acontece com todas as falsas religiões. Maomé diz que o... Falsas religiões. Você tem que dar um passo de fé. E ele prega sobre quem na igreja dele? Você que acompanha Rodrigo Marcelino. Ele prega sobre quem? Deus. Ele prega sobre Deus. Amigos, prestem atenção. Em Jerusalém, exatamente no período da Páscoa, Jesus... Ele foi... Eu vou te mostrar alguns outros textos aqui. Agora, de Darley de Alves. Tá bom? Fica até o final. Exatamente nos dias de Jesus, quando ele foi julgado pela multidão... Sabe o que aconteceu naquele exato momento, naquele dia, no período da Páscoa? Antigamente, existia uma cultura, onde milhares de pessoas de outros lugares vinham para Jerusalém exatamente celebrar o período da Páscoa. E foi exatamente uma estratégia para fazer com que Jesus fosse crucificado. Exemplo. Os fariseus daquela época tramaram tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo para crucificar Jesus Cristo. Só que o que acontece é o seguinte. Pessoas de outros lugares que nunca ouviu falar de Jesus e nunca viu, acabou falando o seguinte. Crucificam. Crucificam. Sem nem sequer saber o porquê que Jesus estava sendo condenado à crucificação. Manipulação. Pressão social é o que está acontecendo hoje. Os fariseus de gravatas que atacam a igreja adventista do sétimo dia, é a única forma que eu posso expressar. Fariseus de gravatas estão manipulando as ovelhas e estão induzindo a sociedade para gritar a igreja adventista do sétimo dia, é uma seita. Isso aqui é uma heresia. Eu vou ler alguns textos com você aqui. Presta bastante atenção. Se liga aí, no que Darlene Alves, ela colocou em um post no seu Instagram, ela colocou, Beelzebú, ele está possesso. Não foi isso que as pessoas diziam de Jesus? Ele está totalmente possesso. E é maioral dos demônios. Marcos capítulo 3, versículo 22. Falso profeta. Se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Vamos continuar a leitura. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita? Vamos ver se de fato a igreja adventista do sétimo dia é uma seita e se tem alguma heresia. Charlatão. Se lembra aí? Charlatão era o que chamavam Jesus. Uns diziam, ele é bom, e outros, não antes engana o povo. João 7, versículo 12. Aqui diz, Jesus respondeu, destruirei este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário. E tu, em três dias, o levantarás? João 2, versículos 13 a 22. Vamos continuar a leitura. Está aí, você pode acompanhar também. Eis aqui um glutão, um bebedor de vinho. Não foi isso que falaram de Jesus? Amigo de publicanos e pecadores. Mateus, capítulo 11, versículo 19. Transgressor da lei. Olha, transgressor da lei. Os escribas e fariseus observavam-nos procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de alcançarem protestos ou pretextos para o acusar. Não é diferente hoje na igreja Adventista do sétimo dia. Não é verdade? Infelizmente, é uma grande realidade. Existem evangélicos que procuram pretextos para não guardar a lei de Deus. Ah, mas nós vivem pela graça, pela sua graça, não pela graça de Cristo. Porque se nós vivemos pela graça, nós obedecemos. Se eu amo a Cristo, eu obedeço. Como é que eu vou saber o que é pecado? Como é que eu vou saber que eu estou em pecado? Se a lei diz que eu não posso pecar. Vamos continuar aqui a leitura? Olha só. Próximo. Diz, ó. Jesus dizia. Quem ele era? E a multidão gritava. Herege. E aí? A multidão gritava o quê? Herege. O texto continua. Jesus provava que ele era o Messias. Gente, isso aqui é um tapa na cara dos fariseus de gravatas. Olha só. Jesus provava que ele era o Messias revelado. Mas, ou nas escrituras, mas a multidão dizia herege. Herege. A igreja Adventista do sétimo dia é uma igreja organizada e ela está presente em 235 países. Tá bom? Em 235 países. Amo ser Adventista do sétimo dia. Procuro cumprir fielmente com a parte que me corresponde de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Amigos, está havendo uma grande batalha bíblica e eu vou te provar. Tudo isso começou exatamente lá no deserto, quando Jesus foi para o deserto. O diabo usando a Bíblia, forçando o texto a dizer algo que não existia, que é o que está acontecendo hoje com os fariseus de gravatas. E Jesus falava o texto dentro do contexto. Guerra de Bíblia. Ou debate de Bíblia. E o diabo, ele sempre distorce. Ele distorce o que está escrito na Bíblia para parecer que é verdade. Ele mistura a verdade com a mentira para entender que é a verdade. Olha que interessante. Exatamente no ano 39, depois de Cristo, surgiu muitos falsos cristos. Correto? E um deles da descendência egípcia, que dizia ser o Messias que iria libertar o povo do poder romano, da opressão romana. E sabe o que acontece? Hoje, a maioria das religiões dizem ser a igreja que vive pela graça, pela graça da própria pessoa, mas que não obedece a lei de Deus. Por que que na sua casa tem regras, se é que existem regras? E por que que Deus não vai ter as regras dele? E aí? Existe uma forma de adorar a Deus, sim ou não? Sim. Existe uma forma de eu viver em harmonia com a palavra de Deus, sim ou não? Existe uma forma de eu me alimentar, de me vestir, de falar, de reagir, de pensar. Por que que eu tenho que viver somente pela graça e não obedecer a Deus? Amigos, lembra desse texto de Darley de Alves aqui, ó. Jesus dizia quem ele era e a multidão gritava, herege. Hoje, somos adventistas do sétimo dia. E as pessoas dizem que nós somos hereges ou uma seita. Não é mesmo? Tenho orgulho de ser adventista do sétimo dia. Eu vou deixar alguns links de alguns vídeos aqui do pastor Rodrigo Silva, Michel Soborges, Elias Adomini, tá bom? Então fica aí, aqui. Assiste o vídeo após terminar isso aqui e vai lá. Clica aqui no link e eu tenho certeza que o doutor Rodrigo Silva, o pastor Elias Adomini, Michel Soborges, ele vai ter algo especial e vai tirar suas dúvidas, tá bom? Então, não seja seguidor do seu pastor. Cuidado com os fariseus de gravatas. Eles querem apenas induzir as pessoas como os fariseus dos dias de Jesus, induzir as pessoas a gritar que Jesus era uma herege. Não sofra pressão social, porque a maioria tá falando... E a gente sabe que Jesus sempre foi minoria, sim ou não? Sempre foi minoria. E os manipuladores da época induziram a multidão a fazer pressão sobre Pilatos para crucificar Jesus. Hoje não vai ser diferente, não está sendo diferente e não será diferente. As pessoas estão caindo sobre a igreja adventista. Os fariseus de gravatas. Os fariseus de gravatas, tá bom? Então, sejam fiéis à palavra de Deus. Procurem cumprir fielmente com a parte que lhe corresponde. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E vamos pra frente, que o nosso Jesus está voltando. Vamos erguer a nossa cabeça. Não permita que outras pessoas apaguem a luz que brilha sobre você. Tá bom? Não sofra pressão social e não siga a multidão. A multidão só se for para o céu. Mas a multidão aqui na terra, infelizmente, há um grande equívoco, tá bom? Não siga a multidão terrena. Siga a multidão que está indo para o céu. Que Deus te abençoe. Um abraço aí, em Cristo Jesus.